Depois de dois anos de muita dedicação, tenho certeza, que os senhores poderem, senhoras, construírem suas famílias também, entre o Estado de Tocantins e o Estado de Mato Grosso do Sul. E aqui nós vamos continuar fortalecendo a nossa instituição, ampliando os nossos quartéis, ampliando a nossa presença nos municípios do Estado de Mato Grosso do Sul, e assim nós vamos fortalecendo a nossa instituição com o que há de melhor, com o nosso recurso humano. A capacidade que esses homens e mulheres têm de se entregar de corpo e alma a essa carreira pública que, sem dúvida nenhuma, faz a diferença para a sociedade. E é motivo de muito orgulho a gente poder estar aqui hoje, dando a vocês, na formatura de vocês, a condição de seguirem a carreira e poder contribuir com as sociedades do Mato Grosso do Sul, e do Tocantins. E governador Vanderlei, tenha no Mato Grosso do Sul um Estado irmão, parceiro, que contribui sempre que o Tocantins precisar e chamar. Um grande abraço a vocês, sucesso na carreira, nós somos por você. E a 거야! E aéger a loads, ou Medalado Verde! E a minha chị, nós somos por você.